Mural, romance, baby Parece simples, mas Tomei uma coragem pra te dizer Escuta Baby, eu vim de longe pra te falar Que tu és a moça mais especial A mulher pra mim é a ideal A mais linda Baby, nunca tive dúvida que tu És a mulher que eu sempre quis A mulher dos meus sonhos Aquela que me faz feliz E tu sabes que eu te amo demais E nossa relação é um mar de rosas E tu bem sabes que eu te quero casar Por isso é que digo que eu estou apaixonado Por essa mulher Quero quem seja minha Para tudo sempre Porque eu estou apaixonado Estou apaixonado pelo meu Estou apaixonado, estou apaixonado pelo meu Por isso é de mim Eu tô apaixonado, estou apaixonado pelo meu Even if I'm in the love, you complete me untidy I do everything you want You want my Illuminati Your lips are so good, you shine for everybody I wanna kiss, I wanna kiss, I wanna kiss forever You're doing big, I'm doing big So get up, baby, we do for real Many niggas talking, but we don't care Couldn't spell in glove, like it's our last Eu estou apaixonado por essa mulher Quero quem seja minha, para tudo sempre Porque eu estou apaixonado, estou apaixonado Estou apaixonado, estou apaixonado Eu estou apaixonado por essa mulher Quero quem seja minha, para tudo sempre Porque eu estou apaixonado, estou apaixonado Eu estou apaixonado, estou apaixonado Eu estou apaixonado por essa mulher Quero quem seja minha, para tudo sempre Porque eu estou apaixonado, estou apaixonado Estou apaixonado, estou apaixonado Ê, 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 Ê